Música Parece uma costa De longe é pomosa É toda recalcada A alegria alheia incomoda Vem venenosa, ei Ou é que faz venenosa, ei É pior do que todo é te escabel Ué, 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 ué De longe não é feia Tem pós de uma sereia Cuidado, não me toque, não, não É menor, pode até lhe dar um choque Vem venenosa, ei Ou é que faz venenosa, ei É pior do que todo é te escabel É cruel, 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 cruel Se cansa é como um loja Parece um quadruxo Amor é mil Joga a mão Joga a mão Como tudo ao lado Eu grito em abacuado É que uma mentirosa, não, não O dano do céu, ela é maravilhosa A mentirosa, ei É pior do que toda cascabel Se cansa é como um loja Parece um guischão de uma ao Parece uma roupa Até cedo esperar a janela de casa E se no seu jogo agora vou me virar Não quero mais lágrimas na minha vida Não, não Eu sei desse impacto de te amar sozinho Meu coração tá pedindo caminho Já virei a página da nossa relação Já deve ser você na minha vida Sem o banco na despedida O que passou, passou, já se perdeu Não volta mais Direto do perfume da memória O mesmo final da nossa história Eu já chorei, eu já sofri, mas te esqueci Preciso, joga a mão pra cima e rola Aqui mandou, eu te falei Quando eu falo, eu te amei Agora chora Já me perdeu com a sorte, vai embora Aqui mandou, eu te falei Quando eu falo, eu te amei Agora chora Você já me perdeu, tá legal? Tá legal? Não, tá pra mim, não, 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 não Aqui mandou Eu te falei Não, eu falo Não, eu falo Mas agora, agora, vem Clarinhe a mulher Stan bottle Clarinhe a mulher Dança, kenza, venha mozá Vamos embora desse sambar Toda essa buzeza, minha buza Joga a mão pra cima e tira É o Gegé, é o Gegé 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 É o Gegé Chiclete com banana, chiclete com clarinha Chiclete com baía, chiclete com baiana Chiclete com carros grau, com duval E com o invete Chiclete é o Gegé, é o Gegé 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.